E aqui, lembra de a Tiffany que ontem nós mostramos a reportagem que ela foi encontrada três dias depois desaparecida, num córrego, mas mostra o córrego lá por favor, olha aí. Nesse local aí foi encontrada aí no córrego e tal por um morador aí do local, ela estava jogada aí, pois bem, a Capitão Nascimento localizou algumas amigas dela e essas amigas disseram o seguinte, que a Tiffany dormiu na casa delas, na casa de uma delas, lógico, na casa de uma delas e que depois disse o seguinte, vou embora, vou pegar o ônibus para ir para casa e a partir daí ninguém mais soube da Tiffany, a polícia está tentando, né, fragmentos de pista para chegar a alguma conclusão de um caso que vai se tornando um absoluto mistério. Põe no cidade, por favor. As amigas da estudante Tiffany, de 17 anos, foram ouvidas na delegacia. Elas contaram para a polícia detalhes do que aconteceu na noite anterior ao desaparecimento da vítima. Segundo a polícia, as amigas confirmaram que Tiffany passou a noite na casa de uma das meninas, um dia antes de desaparecer. A confirmação também foi feita pela mãe de uma das estudantes. Uma outra amiga também foi ouvida aqui na delegacia. Ela contou que estava no mesmo ônibus que a Tiffany e que Tiffany desceu no ponto que fica próximo à casa em que ela morava e que até o momento em que esteve próximo ao ponto de ônibus, ela não viu nenhum homem a seguindo. O funcionário da prefeitura, que ajudou nas buscas pelos pertences da vítima, falou com a nossa equipe. Aproximadamente de uns quatro e meio da distância onde estava a vítima, o ônibus foi onde a gente avistou a mochila dela. Todos os livros, escolar, caderno, estava tudo molhado, porque estava aberto, mesmo se não tivesse aberto, mesmo assim molhado, porque estava dentro do córguer, não estava fora. Os pertences foram apreendidos pela polícia. A mochila estava aberta no momento em que foi encontrada. Mas o celular da estudante ainda não apareceu. A polícia aguarda novos depoimentos para esta semana. Um deles é de um ex-namorado de Tiffany. Segundo a investigação, os dois namoraram por alguns meses e terminaram em novembro do ano passado. Só que os pais da jovem nunca souberam do relacionamento. O outro depoimento é do jardineiro, que ajudou o pai a encontrar o corpo da filha. A polícia quer saber em quais circunstâncias o corpo foi achado, pois um dia antes, policiais civis e guardas fizeram buscas no local e não encontraram o corpo de Tiffany. As buscas no Matagal irão continuar. A polícia tenta encontrar algum objeto que leve à autoria do criminoso. A morte de Tiffany continua um mistério. Cada detalhe da investigação pode levar a polícia a chegar ainda mais próximo ao criminoso. Se a gente está chocado com a família dos outros, Deus o livre ou a nossa. Mas realmente a crueldade está cruel demais.